A gente volta a falar sobre o atletismo, sobre o esporte, porque no domingo aconteceu em Pereira Barreto o Festival de Atletismo. E as nossas atletas aqui de Três Lagoas, a gente estiveram por lá competindo. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Pois é, Ana, este Festival de Atletismo aconteceu em Pereira Barreto, no interior do estado de São Paulo. E mais de 50 crianças aqui de Três Lagoas, que fazem parte deste projeto de atletismo que é realizado pela Sejuvel, foram lá competir. Sobre essa competição eu converso agora com o professor Alex Neres. Professor, mais de 50 crianças, ou seja, Três Lagoas tem esse olhar aí pra essas crianças e divulgar ainda mais o esporte, principalmente o atletismo. Sim, sim. O atletismo de Três Lagoas sempre teve ali um grande esforço pra se manter no cenário estadual, nacional. E, intermédio da Secretaria de Esportes, por meio da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, a gente já aproveita e faz os agradecimentos. Nós estivemos agora, neste último final de semana, domingo, em Pereira Barreto. Fizemos parte do Circuito Paulista de Atletismo, né? E ele tem algumas etapas. Dentre os atletas, nós tivemos ali atletas de seis até trinta e poucos anos, digamos assim, que fazem parte aí do nosso histórico de atletas, né? Do nosso grupo de atletas. E fomos lá e, graças a Deus, conquistamos algumas medalhas ali. Agora, o resultado, além das medalhas, eu acho que o mais importante é incentivar essas crianças, né? Isso mesmo, né? Nós vemos aí num esforço grande do professor Reinaldo há trinta e oito anos aí trabalhando com atletismo. Estamos junto com ele agora, que eu sou um ex-atleta, eu sou fruto dessa história, né? Então, eu fui um ex-atleta aqui da Aden, por intermédio do atletismo, a gente chegou a fazer a faculdade com bolsa atleta, bolsa de faculdade. Então, assim, os frutos geraram, respingaram em mim e agora eu tô aqui junto com o professor, né? Trabalhando pra poder fazer isso, repetir várias e várias e várias vezes aqui dentro, com a ajuda dos parceiros aí, principalmente da prefeitura. Essas crianças, você já colocam já na cabeça dela já o foco de ser um atleta profissional ou apenas ainda uma forma lúdica de brincar e incentivar o esporte? É, no início agora, tudo é muito lúdico, né? Pra eles, a gente chama de brincar de atletismo, né? A Confederação Brasileira, ela tem até um programa desse incentivo, a FPA, que foi lá em São Paulo, né? A Confederação Paulista, a Confederação do Mato Grosso do Sul, a gente pensa muito também na criança gostar de vir aqui, né? Vir no estádio, vir na pista, fazer a atividade física de uma forma mais lúdica e prazerosa pra ela. Assim que ela se encaminha pra uma direção dentro do atletismo, né? Vamos supor que o menino se torna um velocista, aí ele vai pra aquela direção com um pouquinho mais de seriedade aos poucos, né? Aí, de repente, ele já tá no alto rendimento, que a gente divide, né? Hoje em dia o professor Reinaldo tá com essa parte do alto rendimento, então a criança vai pras mãos dele e começa a ter um trabalho um pouco mais sério até se tornar um atleta já de uma categoria um pouco mais profissional, digamos assim. Professor, pra finalizar, o saldo positivo desse festival? Fizemos um total de 25 medalhas, né? Trouxemos de lá. Tivemos aí várias medalhas de ouro, prata, bronze. Então, assim, foi um resultado muito positivo dentro de um cenário de cidades próximas aqui, né? Que o pessoal até ficou surpreso. Nossa, o Translagosso veio aqui, né? Como eu sempre cito o apoio, né? Da gente poder sair, a gente foi aqui pertinho, mas é interior de São Paulo. O pessoal nosso, o pessoal do Mato Grosso do Sul veio até aqui e estão representando. Então, foi bem legal. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, o projeto que é desenvolvido no estádio da ADEM para crianças do atletismo, trazendo bons frutos e desta criançada já se consegue aí já fazer uma peneira. Quem sabe venham atletas olímpicos por aí. Volta aos estúdios.